Qual é o teu sonho hoje, o teu maior sonho como artista plástica? Entrar pra história da arte, sempre. Acho que o sonho de todo artista é entrar pra história da arte um dia, conseguir mudar alguma coisa. Conseguir fazer alguma coisa de significativo, que as pessoas um dia olhem e falem assim. Obviamente não estaria mais aqui, mas que eles falem no futuro. Nossa, olha, a Andrea fez isso pela arte. Mas ela tá sendo muito mal explorada, a arte em geral? Eu acho que nós vivemos um mundo de muita confusão generalizada em todos os segmentos. Então assim, eu acho que a gente passa num processo meio conturbado, mas eu acho que a gente tá quebrando muita barreira. A gente tá passando exatamente no processo de mudança.